uma equipe internacional de astrônomos descobriu um par de asteroides que se separaram de seu corpo original apenas 300 anos isso torna dupla o par de asteroides mais jovem conhecido além disso e de passar bem perto da órbita da terra ele tem propriedades difíceis de se explicar devido a sua pouca idade a maioria dos asteroides em nosso sistema solar reside na área entre as órbitas de marte júpiter conhecida como cinturão de asteroides principal mais perto de casa os astrônomos já identificaram vários outros corpos celestes similares conhecidos agora como asteroides próximos da terra cujas órbitas os trazem para a vizinhança do nosso planeta em dois mil e dezenove o telescópio de pesquisa pão estar zoom no havaí eo rastreio celeste catalina no arizona descobriram dois novos asteroides mais próximos à terra rotulados como dois mil e dezenove pr2 e dois mil e dezenove qr6 o maior dos dois mede cerca de um quilômetro de diâmetro enquanto o menor tem cerca de 500 metros os dados já mostraram que ambos têm órbitas muito semelhantes ao redor do sol um estudo mais aprofundado feito por uma equipe liderada pelo professor peter fatka do instituto astronômico da academia tcheca de ciências confirmou que se trata realmente de um par de asteroides dois asteroides que se separaram de um único asteroide pai nos últimos milhões de anos que atualmente está separado um do outro por cerca de um milhão de quilômetros vários telescópios foram usados então para as observações de acompanhamento incluindo o telescópio lowell de 4,3 metros no norte do arizona essas observações revelaram agora propriedades de superfície muito semelhantes de ambos os asteroides fundamentando ainda mais a hipótese de sua origem comum graças às medições realizadas com a lowell está claro que o dois mil e dezenove pr2 e o dois mil e dezenove qr6 vem do mesmo objeto pai e sua alta semelhança orbital não é coincidência disse fatka a maioria dos pares de asteroides provavelmente se forma por fissão rotacional quando um asteroide giratório atinge uma velocidade crítica na qual ele se esfacela formando um ou mais novos corpos mantendo órbitas altamente semelhantes as do corpo pai com base em várias técnicas de modelagem e em observações adicionais incluindo a recuperação de detecções anteriormente despercebidas feitas com catalina 14 anos antes da descoberta oficial a equipe determinou que o passe separou apenas 300 anos atrás o que o torna o par de asteroides mais jovem conhecido é muito emocionante encontrar um par de asteroides tão jovem que foi formado apenas cerca de 300 anos atrás que é algo como esta manhã nem mesmo ontem nas escalas de tempo astronômicas disse fatka o par detentor do recorde anterior era pelo menos dez vezes mais velho essa pouca idade trouxe uma grande dificuldade em conciliar a história de formação da dupla os modelos padrão de formação de pares de asteroides por fissão rotacional não conseguiram explicar completamente as propriedades do dois mil e dezenove pr2 e do dois mil e dezenove que r6 algo mais deve ter acontecido para explicar seu distanciamento atual a equipe então desenvolveu novos modelos que assumem que o corpo original era um cometa cujos jatos de gás poderiam empurrar suas órbitas para configuração vista hoje isso forneceu uma história de origem logicamente viável para esses objetos mas a hipótese ainda é problemática nos dias atuais os corpos não apresentam qualquer tipo de atividade cometária portanto permanece o mistério como esses objetos poderiam ter passado de um único corpo parental como objetos individualmente ativos e e então para o par inativo que vemos hoje e tudo isso em apenas 300 anos disse nicholas moscovitz do observatório lowell para responder a esta questão será necessário fazer mais observações no entanto isso terá que esperar mais de uma década para termos uma ideia melhor sobre qual processo causou a ruptura do o corpo mãe teremos que esperar até 2033 quando ambos os objetos estarão novamente ao alcance dos nossos telescópios disse fatca e para finalizar o nosso vídeo de hoje nós gostaríamos de saber a sua opinião a tecnologia será capaz de nos proteger totalmente de colisões de asteroides no futuro com planeta terra e gostaríamos de saber nos comentários se você gostou deste vídeo de um like não se esqueça de se inscrever em nosso canal se ainda não fez e clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos interessantes como este e um forte abraço desse amigo que vos fala dalton júnior e até a próxima